A previsão do tempo diz que o céu fechou O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Todo mundo em casa, levanta, levanta e vem comigo Levanta a mão pro alto e sente o Levanta a mão pro alto e vem A previsão do tempo diz que o céu fechou O poder da vitória vai curar O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai cair em mim E quem caiu vai levantar e a gente vai Sofrimento acabar e inimigos vão cair Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Levanta a mão pro ar que sente o rajadão Let's go! Não vem com essa dizendo que não tem tempo pra me andar estudar Quem vem fazendo assim Maior dos tem jeito safado bem Que eu vou te deixar muito louco hoje pra ver o meu bem Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais fada, vou te Não fica sem jeito ninguém Que eu tô não sendo querendo você Se eu não cheguei com pressa que o bonde tá um lado pronto pra me defender Se arriscar e morrer, se meu nego desiste, vai ter que aprender Hoje eu tô doida pra beijar na boca, vem pra cá Então vem, vem pra cá dançar Vem pra cá Que hoje eu tô doida pra Vem, vem pra cá dançar Vem... De uma vez que eu tô doida pra Yeah, yeah, yeah Black, pink, yeah Rampampampampampu Let's kill this love Rampampampampampu Não vem com essa dizendo que não É a gasto da Moroso, sem jeito, safado, bem Eu já vou te mexer, eu já vou Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais foda, vou te Não fica sem jeito, ninguém é perfeito Que eu tô na sua querendo você Só não chega com pressa, que eu vou te dar nada We must kill this love Yeah, it's not but true We gotta kill this love Before we kill this love Kill this love Yeah, it's not but true We gotta kill this love We gotta kill this Kill this love And now, my friend that I love so much Lauren Jaregi This was Tito Rey Thank you, my love, for all your love And now, girls, let's heat it up With you, the hot climate Clima quente Salta DJ Vita Tente, envolvente Quando toco, o corpo sente E por mais que você tente O clima é quente, tu não pede pra parar Pra não parar Não vai parar Não vai parar Envolvente Quando toco, o corpo sente E por mais que você tente O clima é quente, tu não pede pra parar Pra parar Pra parar Pra parar Se vai agora aí Fim de semana É curtição Eu tô cheirosa Tô de lata na mão Já tô sacando Já tô sabendo Que hoje a noite A tropa tá descendo Não para 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 Não vai Vamos lá Vite e não mente Quando toco, o corpo sente E por mais que você tente O clima é quente, tu não pede pra parar Pra parar Pra não parar Não vai parar Envolvente Quando toco, o corpo sente E por mais que você tente O clima é quente, tu não pede pra parar Pra parar Pra parar Pra parar Fim de semana É curtição Eu tô cheirosa Tô de lata na mão Já tô sacando Já tô sabendo Que hoje a noite A tropa tá descendo Não para 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 Jairinha, DJ, meu filho Bora curtir, tá? E aí, Vitor? Bora que bora Mandando ver No vício da batida que eu Quero se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente o que faz enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida que eu Quero se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente o que faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente como é um corpo sensual Minha boca é quente e vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente como um corpo sensual Minha boca é quente e vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Ai papai Ai meninas Vira sua mente como um corpo sensual Vira sua mente como um corpo sensual Mandando ver No vício da batida querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente o que faz enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente o que faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente como um corpo sensual Minha boca é quente e vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente como um corpo sensual Minha boca é quente e vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente como um corpo sensual Minha boca é quente e vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente como um corpo sensual Minha boca é quente e vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal A minha boca é quente e vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal 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 Você sabe que amanhã é difícil de gamar Mas quando tem vontade Quer fazer em todo lugar Eu te quero quente temperado no D&D O bloco tá lotado e eu só quero você Me dê-me Lovezinho Lovezinho a dois Lovezinho a três Lovezinho com amigo Lovezinho com ex Lovezinho solto Lovezinho chiclete Lovezinho com a pavo Lovezinho com a pavo Lovezinho com a Ivete Me dê lavezinho Um lavezinho na praia Um lavezinho na cama Um lavezinho na quarta E todo fim de semana Um lavezinho no rio Um lavezinho em Salvador Um lavezinho no frio Um lavezinho no calor Me dê, me dê Me dê, me dê Me dê, me dê Lavezinho Me dê, me dê Me dê, me dê Me dê, me dê Lávezinho 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 Ai, minha gostosa Vença, vença, vença Mamãe, vença Senhoras e senhores É um prazer recebê-los aqui Apertem os cintos E tenham todos Uma boa viagem É tentação, emoção, fritação Bota a mão no coração Que ele vai Eita menina Quando toca essa batida Todo mundo se anima E começa a revolar Preste atenção No poder da tentação E da buzina Quando toca Agora preste atenção No poder E da buzina Zina, 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 zina Sai do chão Buzina, zina, zina, zina Chega o calor Não dá pra controlar Pressão subiu Já vamos decolar Eu quero ver Quem vai se segurar Pedindo grau Pressão a mil Equalizou Tá queimando o pavio Aperta o cinto Que o brega vai tocar Todo mundo vai É tentação Emoção Tentação Bota a mão no coração Que ele vai Eita menina Quando toca essa batida Todo mundo se anima E começa a revolar Preste atenção Não toma na mão Não toma na mão Agora preste atenção No poder E da buzina, zina Sai do chão E com a mão E com a mão É só pra quem tá bebendo um drinquinho em casa Só pra quem tá indo ao pimbazinho Você duvidou do meu amor Fim chorando e fez sofrer Me enganou, me machucou Mas passou, não quero saber de você Minha outra vibe eu tô, vou sair Olha lá, quem chegou Eu, meu DJ, vou me acabar DJ, toca o som, não quero DJ, toca o som Eu disse DJ, toca o som Não quero saber mais de ninguém DJ É pra sair do sol Tô ficando lucky Tô ficando lucky Você também foi demais O teu amor foi tão falso que quebrou O coração doeu demais Ai, que tristeza E outra vibe eu tô Vou sair Cobro o pimbazinho Olha lá, quem chegou Eu, meu DJ, vou me acabar DJ, toca o som Não quero saber mais de ninguém DJ, toca o som Ei, ei Eu disse DJ Toca o som Não quero, não quero DJ Sai do chão Sai do chão Tô ficando lucky Tô ficando lucky Tô ficando lucky Juro Jurou DJ E vou alcançar DJ, toca o som Não quero saber mais de ninguém DJ, toca o som Tô ficando lucky Você também DJ, toca o som Não quero, não quero DJ, toca o som E agora, Mr. Amores The one and only Hina Sarayama Menina, solta o DJ Ele é outra Alto, Deus passa o mal Quero esse garoto Faça o que for real Não sou de amar Mas não sei dizer Quando vejo ele Começo a me tremer Sua energia é contagiosa Penso na sua boca aí Eu vou te falar Que eu não consigo mais Viver Viver Essa energia é contagiosa Penso na sua boca aí E o meu mundo sai de roda Eu vou te falar Que eu não consigo mais Viver Hoje estou tua paz Em quem hoje vai ter Tchau, tchau Vai Vai Do you love me? Todas as queridas Dando pra na joão Quando sou a veridade É o poder das mãos Daquele lado Lava ele embracou Mulher de atitude Poderona Seguindo Destruidora Ia ia Tala mei que boa Viver Destruidora Ia ia Tala mei que boa Viver Viver Do you love me? Do you love me? Do you love me? Simbora! Quem sabe cantar essa vibe? Let's go! Let's go! Olha que menino danço de vaca O tamanho da minha bunda vai! Vem cá, aqui Que agora eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Vem cá, aqui Que agora eu vou te mostrar Que não é miragem, é miragem O amor faz delirar Você me alucinar Seu beijo é um perigo Engana os meus sentidos Esse amor bandido não dá Não foi paixão Não foi Nunca foi paixão O nosso amor Foi miragem Foi miragem Foi miragem Uma emoção O amor faz delirar O amor faz delirar Não dá Não dá Me acertar Minha acertar Veio me provocar Fez um deserto em mim Seu beijo é um perigo Engana os meus sentidos Esse amor bandido Não dá Não foi paixão Não foi paixão Nunca foi paixão Oh viragem Oh viragem Oh viragem Não foi paixão Não foi paixão Nunca foi paixão Foi viragem Foi viragem Foi viragem Foi viragem Uma razão Hey! E agora, meninas e meninas Eu apresento Minha baby Camila Caliente Uh! Vem, que se te prenda a fogo a mente Que a curiosidade se haga mais forte Que te empuje a provar de uma vez Que se sente Siente, que este lugar não tem presidente Que se pode bailar de oriente a occidente Que te podes quedar Uh! Então vem cá Vamos sair desse planeta Vou te levar para o meu mundo Se vai ficar querendo Ice, ice Hey! Oh, yeah! A ver como baila a gente Entre o humo e o aguardiente Dígame como se sente Caliente 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 A ver como baila a gente Entre o humo e o aguardiente Dígame como se sente Caliente Oh! Oh! A festa nunca termina Doce, coche e alucina De tolidos, de pello e mais Se mastro como equis e faz toda la noche Quero besar su boca Coloca Dejame, de deixar loca Por que eu quero mucho mais Toda la noite Quero besar su boca Dejame, de deixar loca Porque eu quero mucho mais Porque eu quero mucho mais A ver como baila a gente Entre o humo e o aguardiente Dígame como se sente Caliente, caliente A ver como baila a gente Entre o humo e o aguardiente E dígame como se siente Caliente, caliente Lali A festa nunca termina Meu jeito te alucina Ponego sempre demais Te mostro o que A ver como baila Entra em uma mulher E dígame como se siente Caliente, caliente Toda a noite Quero besar a sua boca Dejame, deixa loca Porque eu quero muito mais A ver como baila a gente Entra em uma mulher E dígame como se sente Caliente, caliente A ver como baila a gente Entra em uma mulher E dígame como se siente Caliente, caliente Simbora, minhas quengas O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar Bem diferente E o que você não vê Do que as outras mentem Eu tô dizendo Ah E veja bem Não é maldade É que tem tanto bem bonito Ai E eu tô Na flor da idade Melhor se arrepender do que Faça a vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor Que o meu amor Amor de quenga Eu quero que você se entenda No meu amor Amor de quenga Eu sinto tu sentir Tu sentir É assim É a gente Eu sinto Só que aqui em casa Canta assim pra mim O que você não vê O que os olhos não veem Simbora Simbora E veja bem Não é maldade É que tem tanto bem bonito Na cidade E eu tô Na flor da idade Melhor se arrepender do que Faça a vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor Amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor Amor de quenga Eu sinto Tu sentir Tu sentir Tu sentir Assim é a gente Tu sentir Tu sentir Tu sentir Assim é a gente Meu amor Eu te amo, pai Tu sabe Mas o meu amor Eu vou te quitar Eu vou te quitar Então Oh, oh, ohj Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Happy Pride, everyone Se chờ que me meus vains Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando se vê que tudo acabou É difícil dizer não deve amor Você julgou, esnobou Às vezes é melhor viver agora Sorrir e não se entregar Saber que tudo vai passar Estou no mesmo lugar Que você me dizia que ia te esperar Não vou ficar Vou te deixar no chão Mamãe Flávio vem e meu bala é lindo Um beijo, que saudade de vocês Vou te deixar Se joga, menina, vai Eu vou te deixar Quando se vê Tá lindo Não teve amor Amor Às vezes é melhor Liber a dor Sorrir e não se entregar Saber que tudo vai passar Estou no mesmo lugar Se prepara pra sair do chão Se prepara, menina Bárbola, Vitão, vovó Mas não Vou te deixar no chão Vou te deixar E joga a mão pra cima em casa E bate na palma da mão Vitão, Vitão, Vitão E agora Eu vou te deixar Se me ligar eu não vou mais parar Eletricidade te faz Eu bem te avisei pra não me ir Sua alta tensão não dá pra Se me ligar eu não vou mais parar Eletricidade te faz Eu bem te avisei pra não me ir Sua alta tensão não dá pra Dada da minha energia Dada da minha energia Dada da minha energia Dada da da minha energia Dada da minha energia Dada da da Dada da minha energia Let's go. Let's go. Let's go. Tudo o que eu quero se rebola assim Não existe ninguém aqui Não Não, não Todos querem sim Chamam de Queen Todos querem sim Chamam de Queen Por favor, todos, bem-vindos, minha irmã Alma incrível, você é incrível E cadê minhas perras? Se joga Olá, meu chico Olá, minha chica E fala de braços do Draco em favorita Le trago o ritmo que é sem fronteira Que leva a ser mover as cadeiras Preta atenção Siga o som de minha voz Que tentação 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 De lado a lado, no tengas vergüenza Vamos a pelear Até que amanezca Blink, blink, dame blink Não importa o teu modo, a tua cor ou a tua Dame blink, não importa o teu modo, a tua cor ou a tua Blink, blink, dame blink Não importa o teu modo, a tua cor ou a tua país Blink, blink, dame blink Aqui não há de jogar, só vem a ser feliz Presta tensión Que tentación 1, 2, 3, 1, te pera 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 Vamos! Vamos! Diga-me! 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 Diga-me!